Fala Bateras, bem-vindo ao canal, meu nome é Bruno, hoje nós iremos aprender uma parte da música O Hino da banda Fernandinho, não sei, banda, ministério, do Fernandinho, né? Vou te mostrar alguns ritmos que eu coloquei nessa música, beleza? Um dos ritmos é esse aqui, ó. Aí eu coloquei viradas também como essa aqui, ó. Aí eu coloquei também uma virada de tambor, que vai ser essa aqui, ó. Coloquei vários ritmos, mas esses ritmos mais complexos aqui, que eu só ensino dentro das minhas aulas online, né? O link vai estar aqui na descrição, se tiver interesse, clica lá. O ritmo que eu vou ensinar hoje vai ser esse aqui, ó. Fechou? É o ritmo do verso, né? Que começa a música, né? Posso ouvir os passos do meu rio? Bom, vamos aprender. Aqui eu trabalho, né? Através do E1, E3, E4, E5, E6, E7, E8. E a gente vai até o E8, beleza? Chimbal aqui. Mão direita ou mão esquerda, não sei se é canhoto ou não, né? Mas o importante é você estar dentro da contagem. Chimbal, contagem numérica, beleza? E 1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. E 1, E2, E3, E4, E5, E7, E8. O bumbo vai ficar no 1 e no 4. Então, ó, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. E 1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. Pegou aqui? Vamos pegar o mais complexo que é a caixa e os tambores, né? E 1, E2, E3, E4. E 1, E2, E3, E4. 2, E3, beleza? 2, E3. 3, a única caixa é essa, beleza? E 1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. E 1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. E 1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. Os tambores podem ser de duas formas, no 6 e no 7, 6, E7, 6, E7, ou 6, E7. Como que fica então isso? Bruno, ó, dessa forma, ó. E 1, E2, E3, E4, E5, E7, E8. E 1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. E 1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. E 1, E2, E3, E4, E7, E7, E8. E 1, E2, E3, E4, E7, E7, E8. E 1, E3, E4, E5, E7, 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 E8. E 1, E2, E3, E4, E5, E7, E7, E8. Fechou? Esse é o ritmo aqui, eu vou mostrar como que eu coloquei na música. E 1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. E 1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. E 1, E2, E3, E4, E5, E7, E8. E 1, E2, E3, E4, E5, E7, E8. E 1, E2, E3, E4, E5, E7, E7, E8. E aí, gostou? Comenta aí o que você achou. E mais uma virada, eu tenho ela no meu curso. É só você ir aqui no link e você ir lá ver como é que funciona, beleza? Fala galera, beleza? Bruno aqui, muito obrigado por ter assistido ao vídeo. Se você gostou desse vídeo e você quiser assistir mais vídeos como esse, você precisa se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube vai te lembrar de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. E se de alguma forma eu te ajudei nesse vídeo, me ajudaria muito ter o seu like. Tamo junto bateras, falou!